O encontro no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff durou mais de uma hora. As representantes da Fundação das Nações Unidas e o coordenador da ONU no Brasil, Jorge Chediak, trataram, entre outros assuntos, dos avanços brasileiros no cumprimento dos oito objetivos do milênio, estabelecidos em 2000 para serem alcançados até este ano. De acordo com a Fundação das Nações Unidas, o Brasil está entre os dez países que mais cumpriram as metas, com destaque para a erradicação da fome, redução da mortalidade infantil e materna e promoção da igualdade de gênero. Sobre o respeito ao meio ambiente, o Brasil é considerado um exemplo no estímulo ao desenvolvimento sustentável por ações como a adição de etanol à gasolina. We are so impressed with the work that's been done in this country already to ensure that you have a sustainable energy future. This is lessons that can be shared across the world and Brazil can take great leadership.